Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma co-crete! A música que eu vou gravar hoje é um clássico pop dos anos 80 que eu curti demais, dancei muito porque anos 80 era o rolê que eu curti mais na minha vida, eu tava lá nos anos 80, nos bailes da cidade de São Paulo, minha terra e todo mundo pelo Brasil afora e pelo mundo com certeza curtiu isso nos anos 80. Essa música de hoje vai pra minha irmã Loiraça Rosângela, minha irmã do coração, eu te amo, minha irmã de verdade tem gente que acha que não é minha irmã porque ela é loirona mesmo, olha a diferença, olha o cabelão dela é loiro eu vou pôr uma foto aí, põe uma foto dela aí por favor produção, eu e ela junto, isso aí, tá vendo? Olha a cara, olha o nariz, olha a boca, só porque o cabelo é diferente, mas é minha irmãzona, eu amo demais essa garota e vai também pro grande amigo dela, o Ângelo Cleto lá de Mairi Porã se é amigo dela, agora também é meu amigo essa é pra você também Ângelo e pra você minha irmã Rosângela senhoras e senhores, com vocês, Depeche Mode enjoy the silence words like violence break the silence break the silence come crashing into my little world painful to me peace right through me can't you understand oh my little girl all I ever wanted all I ever needed is here in my arms words are very unnecessary they can only do harm vows are spoken to be broken to be broken to be broken feelings are intense to be broken words are trivial words are trivial pleasures remain so does the pain words are meaningless and forgettable all I ever wanted all I ever needed is here in my arms words are very unnecessary unnecessary they can only do harm to be broken to be broken in the air All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms Words are very unnecessary, they can only do mine All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms Words are very unnecessary, they can only do mine Words are very unnecessary, they can only do mine Words are very unnecessary, they can only do mine Words are very unnecessary, they can only do mine Words are very unnecessary, they can only do mine Words are very unnecessary, they can only do mine Words are very unnecessary, they can only do mine Words are 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 unnecessary, they can only do mine Tchau, tchau. Enjoy the silence.